Olá, amantes do Banho Velho Rock'n'Roll, eu sou o Rafael Araújo e estou aqui hoje para falar do show do Leonard Skinner que aconteceu aqui em São Paulo ontem, no dia 22 de setembro de 2023, no espaço Unimed, um dia depois de dois shows do Ghost. Eu estive lá no primeiro show do Ghost, estive no Leonard ontem, os shows foram no mesmo local, mas os públicos completamente diferentes. Enquanto no Ghost, muitos jovens dormindo na fila, acampando, em plena onda de calor, ficando debaixo do sol, e lotaram o show e gritaram e pularam e se acabaram no show loucamente, como o jovem gosta de fazer. No Leonard ontem foi bem tranquilo, as pessoas chegaram perto da hora do show, lotou, a casa ficou bem cheia, a faixa etária do público era pessoas de meia-idade, na média pessoas de meia-idade 40 a mais, 40 plus. O que eu achei interessante também, em termos, já que estou falando de reação do público, é que enquanto no show do Ghost eu era o desanimado, entre aspas, só curtindo o som, sem pular, gritar, me descabelar, até porque eu não tenho nem mais cabelo, mas você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu vou para curtir o som. No Ghost eu era o desanimado, ontem, no Leonard, eu era o mais animado, porque enquanto eu estou curtindo o som, tem gente que parece que não está gostando, né? Mas eu entendo, está gostando, mas está curtindo o som, né? Perfícios completamente diferentes. Sobre o show em si, impecável, os caras dão aula, né? Claro que tem gente que diz, ah, mas é um cover de si próprio, né? Já que não tem mais nenhum componente original da banda, mas, pô, está ali segurando a tocha do Southern Rock, do Leonard, fazendo jus ao Leonard original, aos membros originais ali. Eles mandam muito bem, dão aula de rock'n'roll. Ali é aula de rock'n'roll. Aula de rock'n'roll. É uma banda com 50 anos de estrada e que carrega uma emoção muito grande em suas letras, né? A história da banda também, né? Teve um acidente aéreo que matou vários componentes da banda. Isso é lembrado até hoje, principalmente nos clássicos, né? Quando começa a tocar Free Bird, o guitarrista, que morreu recentemente também, foi lembrado no telão. E o show foi incrível, foi maravilhoso. A galera curtiu. O momento que era pra ser o auge era em Sweet Home Alabama, né? Que é o grande clássico da banda. Só que uma pessoa acabou, uma pessoa da plateia acabou puxando pra si o grande momento do show, que foi Nando Fernandes, vocalista da Sinistra, atualmente da Sinistra, e que ele tava na plateia junto com a irmã, se eu não me engano, segurando o cartaz, pedindo pra subir ao palco. E o vocalista Johnny, Van Sant, olhou assim pra Nando e disse, você parece, você tem cara de vocalista, né? Ele tem cara de vocalista, sobe aqui. E, simplesmente, ele subiu emocionadíssimo. Eu gravei essa música inteira. E logo o Simple Man, né? Foi logo num clássico, chamou pra cantar um clássico, o Simple Man. E o Nando cantando e as lágrimas descendo. O público se emocionou. Muita gente no público se emocionou. Inclusive o público, que não é tanto de ficar filmando o show com o celular, como acontece com os jovens, como aconteceu ontem no Ghost, né? Anteontem com o Ghost. No Linder, pouca gente filmava. Mas, nessa hora, todo mundo levantou os celulares pra filmar. Eu filmei a música toda. Tá aqui no canal. E foi muito emocionante. Muito emocionante. Foi muito legal. E Nando agradeceu, ficou de joelho. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Foi um show histórico. Hoje, no dia seguinte, vai ter um show num rodeio cheio de sertanejos. Eu tô curioso pra saber como é que vai ser. Eu não vou estar lá. Não também... Ainda bem que eu pude ir pra esse espaço no Inmed, porque ir pra um rodeio cheio de sertanejo não é meu estilo, né? Não é meu estilo, mas foi um show muito massa. Em termos de conforto, foi melhor do que o do Ghost, porque não tinha aqueles jovens tumultuando filas quilométricas e tudo mais. Foi muito mais confortável de assistir, né? Porque menos tumultu. E uma coisa também que me chamou atenção foi no Dooliner. Foi grande parte do público usando indumentária que a banda usa, né? Chapéus, coletes, trazendo bandeira dos confederados, camisa dos confederados. É um pouco... Enfim, um pouco questionável, mas eu não vou entrar nesse mérito, não. O show foi sensacional. Aqui eu vou postar ainda algumas músicas no YouTube. Então é isso aí. O próximo passo aqui dessa minha estadia em São Paulo para acompanhar shows internacionais é Menor, o Mano da Guerra, que vai ser hoje. Então amanhã, fique ligado, que eu vou contar como é que foi Menor. Valeu!